O Mapussauro, foi um carcarodontosaurídeo gigante do início do Cretáceo superior, final do seno maniano ao início do estágio turoniano, aproximadamente 97 a 93 milhões de anos atrás, do que é hoje a Argentina. O Mapussauro era um terópode grande, e era aproximadamente semelhante em tamanho ao seu parente próximo, o Giganotussauro, com os maiores indivíduos conhecidos estimados em cerca de 11,5 metros a 12,6 metros de comprimento, ou mais e pesando cerca de 3 toneladas métricas, 3,3 toneladas curtas, a 5 toneladas métricas, 5,5 toneladas curtas. Foi determinado que o Mapussauro foi diagnosticado em alta pomorfias, ou traços únicos, em regiões do esqueleto que o Giganotussauro não preserva. O Mapussauro só difere do Giganotussauro por não ter uma segunda abertura no quadrado médio em alguns detalhes da topologia das rugosidades nasais. Os dentes do Mapussauro eram muito parecidos com os do seu parente Giganotussauro, pois eram planos e curvos com uma borda serrilhada, perfeita para cortar carne. O estudo dos dentes levou a um maior fortalecimento da hipótese de que o Mapussauro poderia ter predado dinossauros como o Argentinossauro que tinham ossos que eram simplesmente grandes demais para morder. O Mapussauro foi escavado entre 1997 e 2001, pelo projeto Dinossauro Argentino-Canadense, a partir de uma exposição da formação INCU, subgrupo Rio Limay, Senomania, em Canha Donde é o Gato. Foi descrito e nomeado pelos paleontólogos Rodolfo Cori e Fiocorria em 2006. Os restos fósseis de Mapussauro foram descobertos em leito ósseo contendo pelo menos sete indivíduos de vários estágios de crescimento. Cori e Cori especularam que isso pode representar um acúmulo de carcaças de longo prazo, possivelmente coincidente, algum tipo de armadilha de predador, e pode fornecer pistas sobre o comportamento do Mapussauro. O nome Mapusaurus é derivado da palavra Mapuximapu, que significa da terra, e do grego Saurus, que significa lagarto. A espécie tipo Mapusaurus roseae é nomeada tanto pelas roxas cor-de-rosa, nas quais os fósseis foram encontrados, quanto por Rose Leituin, que patrocinou as expedições que recuperaram esses fósseis. O holótipo designado para o gênero e espécie tipo Mapusaurus roseae é um nasal direito isolado, o holótipo MCFPVPH1081. Doze parátipos foram designados, com base em elementos esqueléticos isolados adicionais. Tomados em conjunto, os muitos elementos individuais recuperados do leito ósseo do Mapussauro representam a maior parte do esqueleto. Este dinossauro pode ter caçado em bandos e vivido em grupos familiares. Uma análise cladística realizada por Cori e Cori mostrou definitivamente que o Mapussauro está alinhado no cladocacharodontosauridi. Os autores observaram que a estrutura do fêmur sugere uma relação mais próxima com o giganotossauro do que qualquer outro taquizom que compartilha com o carcarodontossauro. Eles criaram um novo taquizom onofilético baseado nessa relação, a subfamília giganotossaurini, definida como todos os carcarodontosaurídeos mais próximos de giganotosaurus e mapusaurus do que de carcarodontosaurus. Eles incluíram provisoriamente o gênero tiranotitã nesta nova subfamília, aguardando a publicação de descrições mais detalhadas dos espécimes conhecidos dessa forma. Acredita-se que a formação em cu representa um ambiente árido com riachos efêmeros ou sazonais. A idade desta formação é estimada em 97 a 93,5 milhões de anos. O registro de dinossauros é considerado escasso nesta formação. O mapussauro compartilhava seu ambiente com os saurópodes argentinosauro, um dos maiores saurópodes, se não o maior, choconsauro e catartesaura. Outro carcarodontosaurídeo conhecido, o merachos gigas, foi encontrado na mesma formação, mas em rochas mais antigas que o mapussauro, então eles provavelmente não coexistiram. Terópodes abelissaurídeos, como escorpio venator e loquelesia, também viveram na região. Tchau. Tchau.